E o Xperia XA2 Ultra ganhou um irmãozinho no Brasil. A Sony anunciou nessa segunda quinzena de maio a chegada do Xperia XA2, dispositivo bem menor que o modelo que já testamos o desempenho e em breve traremos o teste de bateria aqui no TudoCelular. Olha a diferença no tamanho das caixas. E agora a gente vai tirar o aparelho aqui de dentro para comparar melhor. O XA2 é o smartphone que a Sony está vendendo com um fone de ouvido desses supra-auriculares e um cartão microSD de 32 GB. Infelizmente esses brindes não vieram com o modelo de testes que recebemos, mas o que importa é o smartphone, e esse veio. Ele é bem pequeno, menor, mas mais gordinho que o Galaxy S8. Bom, vamos lá, a caixa é bem no padrão da Sony, com o modelo menor do que o XA2 Ultra. Aqui dentro a gente tem o Xperia XA2, cabo USB-C e adaptador de parede. O modelo de demonstração não tem o fone de ouvido intra-auricular, que também vai acompanhar o produto. Quem comprar no site da fabricante leva dois fones. Ah sim, tem o manual aqui dentro também. A Sony não arriscou muito no design dos seus intermediários desse ano. O Xperia XA2 tem as mesmas características que o XA2 Ultra, menos a câmera dupla. Mas ele é bem menor mesmo. A tela tem só 5.2 polegadas e o dispositivo cabe em praticamente qualquer mão. Ele é um pouco gordinho e espesso, mas dá para se acostumar. Ele ainda é menor que o XA1, por exemplo. Na verdade, os 3mm de altura que ele perdeu foram todos para os lados. Como se ele tivesse sido achatado. Outra mudança em relação ao modelo do ano passado está na traseira e é a presença do leitor de impressão digital, além da câmera, que agora é centralizada. O acabamento é o mesmo. Todo metálico, com um material ainda mais durável no topo e na parte de baixo. Do lado tem a gavetinha dos chips. O dispositivo é Dual SIM, mas com slot híbrido, diferente do irmão maior. A saída de som fica aqui embaixo e é mono. A Sony trocou os chipsets da MediaTek em seus intermediários para soluções da Qualcomm. O mesmo Snapdragon 630 que está dentro do XA2 Ultra está dentro do modelo menor. Porém, temos 1 GB a menos de RAM no XA2. Mas isso não pareceu fazer uma grande diferença no nosso teste de velocidade. Apesar de ter sido consideravelmente mais lento nesse modelo aqui. A gente abriu e reabriu os dois aplicativos em 1 minuto e meio nesse teste preliminar. Mas é possível que o tempo melhore quando for a hora de gravar para o teste de desempenho. Nenhum aplicativo recarregou na segunda volta. E no AnTuTu o XA2 ficou um pouco abaixo dos 90 mil pontos, mais próximo do XA2 Ultra e do Moto G6 Plus. Ainda vamos passar o teste completo com outras ferramentas de benchmark e os jogos. Então fica ligado aqui no nosso canal sem esquecer de dar o joinha aqui nesse vídeo. Em um teste prévio de câmera com algumas fotos tiradas no entardecer de um dia frio deu para notar que a Sony mantém a boa qualidade das suas imagens. Mas também segue com a abertura menor do que a concorrência, entregando imagens mais escuras. O que é fácil corrigir com uma edição rápida, é verdade. O HDR infelizmente é inexistente ao que parece. A selfies também tem boa qualidade, bastante próxima da câmera traseira. O Xperia XA2 ainda permite ao usuário gravar vídeos em câmera lenta com 120 fps. Você poderá editar o ponto que ficará mais devagar logo depois de gravar. Também tem a opção de gravar em 4K com a câmera traseira, indo nos modos câmera 4K. Claro que faremos testes mais aprofundados com o comparativo contra alguns concorrentes, entre eles o Moto G6 Plus. A bateria aqui dentro é monstruosa para o tamanho da tela, são 3.300 mAh. É pouca coisa a menos do que o XA2 Ultra, que tem bem mais tela. E mostrou bastante autonomia nos testes específicos de bateria. O teste completo vai ao ar em breve, junto com a simulação de uso real. Enfim, esperamos uma autonomia impressionante no Xperia XA2. Ainda mais que o Snapdragon 630, que é o chipset mais econômico que os modelos de entrada da Qualcomm. E bem, bem mais do que os da MediaTek. Em software não há muito o que falar. A Sony não traz muita novidade nas linhas intermediárias, só vai incluindo o que já se mostrou eficiente nos modelos top de linha. Por curiosidade, temos o Android 8.0 Oreo aqui dentro, rodando sobre a interface Xperia UI. O Xperia XA2 está no varejo brasileiro com preço superior ao sugerido pela Sony, que é de R$ 1.700, o mesmo valor que a Motorola cobra hoje pelo Moto G6 Plus. O hardware é parecido, mas vimos que o XA2 não vacila no teste de abertura de aplicativos, como seu concorrente de mesmo preço. E ele ainda promete uma autonomia de bateria superior, com tela menor e mais carga. Então, falta a gente testar melhor a câmera. O G6 Plus oferece a segunda câmera na traseira, e o XA2 não tem câmera secundária nem na frente e nem atrás. Enfim, por essa prévia, o Xperia XA2 parece valer mais a pena do que o Moto G6 Plus. O acabamento é mais resistente, e no site da fabricante você ainda fica com um fone de ouvido extra e um cartão micro SD, que compensa o armazenamento menor que o concorrente. E aí, você concorda ou discorda? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de ser educado, hein? E agora a gente vai começar os testes de bateria e desempenho no Xperia XA2, pra trazer os vídeos completos o quanto antes. Até lá, e assina nosso canal pra não perder os próximos testes e reviews. E deixa o like nesse vídeo aqui, hein? Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!